O que que o Yudi anda fazendo da vida hoje em dia? Yudi que virou evangélico. Parece que a esposa dele tava grávida, né? Não sei, não conheço da vida do Yudi. Eu sei que aparece às vezes uns vídeos dele no Facebook evangelizando. Eu sei, eu já vi também. Parece assim, ele pregando e tal, e dá muita view, velho. E dá monetizar lá, né, aqueles vídeos. Ah, com certeza, com certeza. Tá uma view pra caramba, tipo, não é pouca, assim, ah, 2 milhões. Não, é tipo 10 milhões, 12 milhões. Facebook é bizarro, né, mano? Porque conta view que você vê mesmo com o watch sem volume, tá ligado? E quando você escrola e você, tipo, só aparece na tua tela já conta view. O tal Dovip, o tal Dovip, obrigado pelo Prime, cara. Tamo junto. Eu acho engraçado do Yudi que tem vídeo dele falando que saía do Bondi e companhia direto pro puteiro, velho. Malucos. Não, e ele falando que ele tava na fazenda. Deixa eu ver se eu acho isso. Eu acho que eu já até mostrei pra vocês. Ele na fazenda falando que era da Quebrada. Um negócio assim. Yudi falando que era da Quebrada. Não, não que ele é da Quebrada, mas que ele era, tipo, bandido, traficante, um negócio assim. Tráfico de playstation. Tráfico, um negócio assim. Yudi a fazenda. O que ele fala mesmo, cara? Yudi, o que ele fala lá? Que... Não, que ele tinha uns amigos que era traficante. Um negócio assim, que ele tirou os amigos dessa vida. Que era maloqueiro? Aqui, ó. E o legal é isso, é batalhar. Tá muito baixo, tá, né? Deixa eu aumentar aqui. Eu nem tô vendo. Vou botar aqui. Isso aqui é bom. Eu vi na época. Eu assisti na época. Reatrás, batalhar. Eu não gosto muito de falar, assim, tipo, do meu passado. Porque, mano, eu era meio porra louca, tá ligado? Mesmo eu estando no SBT, eu era porra louca. Eu era, tia. Nossa, eu fazia só merda, meu. Fiz merda. Mas é porque você é jovem, garotão. A minha rua era uma biqueira, tá ligado? Aí, lá, no primeiro dia de gravação, cheguei. Mano, os moleques lá da biqueira falaram que era pra eu ir com a camiseta da biqueira. Eu fui. Você vê. Eu era louco, mano. Louco, louco, louco. Olha a cara da rapaziada, mano. A cara. Tu acha que alguém aqui que tá deitado aqui tá acreditando nessa história? Tu acha que tem uma pessoa que tá acreditando que tá aqui, velho? Foi. Você vê. Eu era louco, mano. Louco, louco, louco. Briguei com a diretora. Diretora, você não pode usar. Olha só. Nossa. Cara, é bem coisinha de playboy brigar com a diretora também. Briguei com a diretora. Diretora, você não pode usar não. Não pode usar essas bermudas, essas camisetas. Aí eu falei. Quer saber? Vai tomar. Minha mãe na hora começou a chorar. Eu falei. Tchau. Tô indo embora, mano. Entrei no carro. Aí minha mãe ficou chorando, pedindo desculpa pra diretora e tal. E aí a diretora falou. Ó, tá bom. Então, vem aqui, menino. Eu não queria nem saber, mesmo. Era loucácio, loucácio. Maloqueirão. Eu gostava de ser maloqueiro, tá ligado? Olha só. Ele gostava. Ele curtia a vibe dele. Era a adrenalina do momento, né, mano? Ele falou que ele ia apresentar o Bom Dia Companhia bêbado, cara. Virado. O único fodão de onde você mora é o maloqueiro. Então, pô, eu me espelhava nos moleques, né? Nossa, os moleques e várias minas. Vixe, os panos muito loucos, meu. Aí você vai crescendo, você vai vendo que o mundo não é só aquela rua, não é aquele bairro. É verdade. O pessoal acha que o mundo acaba aqui, mano. O mundo é bem mais... Ele era um bad boy, né? Vamos usar a palavra certa. A vibe. O pessoal se perde, meu. Se perde. Mas não é, que às vezes a pessoa já tem. Agora ele é Bolsonaro. Inverteu os papéis, né? Cansei de ser maloqueiro. Agora é 22. Já vem com esse problema aqui. E a Rita... Nossa, a Rita Cadillac conversando com o Yudi, velho. Na cama. Eles dormem ali. Eles dormem. Tudo no mesmo ambiente. A Rita Cadillac e Yudi. E a Geise Arruda também. A Geise Arruda aí também. E ela tem umas entradonas maiores que é a tua, velho. É, tô ligado. Por que que ela não... Eu já pensei em raspar tudo assim, ó. Aí só parece que a testa é maior, tá ligado? O trio Parada Dua Calva. Tem pra baixar no Torrent? Não é a Geise, é a mulher melão. É? Deixa eu ver. Isso aqui? Não é a Geise, isso aqui? Não é a Geise Arruda não, porra. Ah, quem que é essa mulher? Porra, pior que eu não sei. Quem que é esse cara aqui, velho? O cara tentando dormir, eles conversando mó alto. A única que não muda a aparência é a Rita Cadillac, né, cara? Tá há 50 anos com essa mesma aparência. É, desde que eu conheço ela, ela é velha. Nossa, eu vou focalizando. Mariflor... Eu nem vi o vídeo do Yuildi no Twitter. Eu não vou ver, tá maluco? Ah, tá. É uma tentativa de assalto, velho. Ah, é verdade. Eu pensei...